Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Tá afim de fazer FPV com um dronezinho bem bacana e bem baratinho, FPV raiz mesmo, com o Eashine E013 Plus. Salve, salve! Muito obrigado pra você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone. Muito obrigado, pessoal, por fazer aqui da Coluna Drone um canal que tá crescendo bastante. Obrigado mesmo, pessoal, por essa parceria que vocês têm junto com a gente aqui na Coluna Drone. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve também aqui, faça parte dessa família aqui na Coluna Drone. Vale muito a pena a sua inscrição. Aproveita também, clica aqui no sininho e deixa o like também, que é muito bacana pra poder incentivar aqui, saber que vocês curtem esse tipo de assunto aqui que é ligado a drones e modelismo e tudo mais, tá bom? Pessoal, é tão importante a inscrição de vocês, né? Você que assiste a Coluna e ainda não é inscrito, olha, vale muito a pena vocês dar esse apoio aqui, não somente aqui na Coluna Drone, mas também nos canais de drones, né? Porque, pessoal, quanto mais inscritos aqui os canais de drones têm, maior é a relevância que a gente tem lá com nossos parceiros, né? As lojas lá na China e eles mandam pra gente não somente os produtos, mas também mandam muito cupom de desconto. Pessoal, uma das lojas que a gente tem uma parceria mandou aqui alguns cupons de desconto que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também, você que tá interessado, por exemplo, em comprar o X8, né? O filme X8, pessoal, muitos cupons de desconto estão vindo aí e graças, e isso só se deve, pessoal, por causa da inscrição de vocês, tá bom? Eles deixaram bem claro isso pra gente, né? E eu tô passando aqui pra vocês. Então, por favor, mete o dedão agora mesmo, se inscreve, não custa nada. Aproveita e se inscreve também nos outros canais de drones pra poder fortalecer esse hobby e a gente ter cada vez mais opções como essa daqui que a gente tá mostrando aqui pra vocês hoje na coluna drone. Aqui é um drone mais voltado pra quem já voa aqueles dronezinhos mais simplesinhos e vê todo mundo falando de FPV, FPV pra cá, FPV pra lá. Agora FPV em formato digital, né? Aí com o digital AI, digital AI system. E agora, e aí todo mundo vê, todo mundo falando sobre isso aí e quer também começar a fazer voos em FPV. E é normal, tá? Você que tá começando, é normal a gente ficar meio apreensivo, com o pé atrás, porque afinal de contas a gente não sabe se a gente vai curtir esse tipo de voo. Então é muito bacana você começar por esse tipo de dronezinhos aqui bem legal. Com esse aqui você vai conseguir fazer seu FPV raiz, né? Que eu chamo de raiz, né? Que é aquele FPV em 5.8 GHz. Que você pode sair daqui da sala, entrar no quarto, sair do quarto, tal. Voar na rua e tudo mais. Então com essa maquininha aqui, é uma opção excelente gastando bem. Mas bem pouquinho mesmo, tá pessoal? Aproveita, ó. Tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica aqui na descrição e veja o preço dessa maquininha. Que bacana. Ele tem duas versões, tá? Tem uma versão mais completa. E essa versão aqui que é um pouquinho mais barata. Que é mais barata, né? Que é um pouquinho... Vem menos acessórios. Mas também você consegue fazer o seu FPV, caso você já tenha o seu goggles, tá bom? Bom, o E-Chin E-Teen E-013 Plus... Eu falei Pro, né? Não, é Plus, tá pessoal? O E-Chin E-013 Plus... Ele é uma daquelas opções de mini drone pra você fazer voos no estilo Tiny Whoop, tá? Quem não conhece o Tiny Whoop, é aquele dronezinho pequenininho que a gente já mostrou várias opções aqui na coluna pra você fazer voos indoor e também outdoor também em alguns casos, tá bom? E esse dronezinho é super bacana pra você fazer isso aqui, tá? Quem enviou esse drone aqui foi a Banggood, tá? A nossa parceira lá na China. Foi enviado pra gente. Demorou mais ou menos aí uns 27, 28 dias. Não fui taxado. Mais uma vez, o link está aqui embaixo pra você obter maiores informações, tá? Vou deixar também cuponzinho de desconto pra vocês, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. Vale a pena você clicar no link e usar o cupom de desconto também. Ou então você entra aqui, clica no link e procura as diversas opções de mini drones também, tá bom? Chega de delongas, então vamos falar direto sobre ele. Eu achei bem legalzinho. Fiz questão de pedir ele pra poder ver algumas features dele, né? Uma delas que me chamou a atenção foi essa função Ut Turtle, tá? Que é aquela que quando o drone tá invertido, ele vira, né? Ele vira sozinho. Você não precisa... Porque quem tá voando no FPV, pessoal, principalmente de mini drones aqui dentro de casa e tudo mais, quando você tá voando, é normal você bater em alguma coisa e cair o drone. E o drone tá aí borcado. Aí você tem que ir lá atrás do drone e buscar ele, né? E aí com a função Ut Turtle, ajuda você a continuar voando normalmente. Bom, ele vem nessa caixa aqui, veio bem conservadinho. Tem essa proteção aqui. Tem o dronezinho. E já já eu vou mostrar o que mais vem aqui dentro dele. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar agora aqui, ó. Vamos pegar aqui mesmo, vai. Bom, pessoal, o que que acompanha? Tá aqui embaixo, né? Ele acompanha, além do drone, acompanha o manual de instruções, tá? Esse manual aqui tá em inglês. É em inglês bem fácil de entender, tá? Tem algumas figuras e ajuda você aí, tem as suas... O como você fazer aí, ou iniciar com seus voos com seu mini drone, tá? Vem também uma screwdriver, né? Uma... Pra você fechar lá a tampinha do seu controle remoto. Essa versão aqui, pessoal, acompanha... Três baterias. Uma já tá lá no drone e outras duas reservas, tá? Essa bateria aqui, já vou falando pra vocês, é de uma célula, 3,7 volts, 500 mil amperes, tá? 25C de descarga. Essa bateria aqui do E013 Plus, ela permite você voar aproximadamente 5 minutinhos de voo, tá? E está excelente pela média de drones dessa categoria, tá bom? E essa bateria aqui, pra você fazer a recarga com esse carregador que acompanha, Você demora aproximadamente 55 minutos, tá? Porque é uma bateria de 500 mil amperes, entre 50 e 55 minutos aí, pra você fazer a sua carga. Além disso, isso aqui é só uma... Os parafusinhos pra poder fechar lá a traseirinha do controle remoto. E aqui nós temos também... Veio quatro hélices, né? Então veio mais um set de hélices pra você fazer a troca caso você precise. Lembrando que essas hélices aqui, pessoal, elas são... O drone, ele é carenado, então não carece muito, tá? De se preocupar com isso. Pra finalizar, então, vem também o controle remoto. E vem isso aqui pra você colocar no seu controle remoto. Já já eu mostro aqui pra vocês o controle remoto. Opa! Já já eu mostro pra vocês como é que funciona, tranquilo, tá? O E013 Plus, tá? Vou evitar de falar Pro. Ele é um mini drone do estilo FPV, tá? Ele é bem semelhante aos demais drones que temos no mercado pra você fazer os seus voos aqui indoor. É bem legalzinho, tá bom? Ele é todo de plástico, inclusive a carenagem. Ele pesa, por exemplo, 50 gramas. E aqui, ó... Aqui na parte inferior, né? Nós temos aqui a parte da câmera, tá? Essa câmera aqui é uma câmera de 1000 TVLs, tá? Com field of view de 120 graus, tá? Então você tem uma visualização aqui de 120 graus. Beleza? Essa camerazinha já vem acoplada nela, né? Já vem... É uma all-in-one, tá? Ou seja, vem a antena, que é essa anteninha aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver porque é pequenininha, mas essa aqui é a anteninha dele. Caso você queira, você pode trocar de lugar. Você pode fazer um furinho aqui e colocar a anteninha pra ficar mais em pé, né? Caso você queira. Pra aumentar um pouquinho mais a distância de voo. Especialmente quando você sai de um ambiente pra outro. Seguinte, pessoal. Voltando a falar então sobre a câmera. Então é uma câmera all-in-one de 48 canais com race band. Que é aquela banda utilizada mais para drones racers. Bem legal. Pra você fazer... Essa camerazinha aqui, pessoal, tem uma outra coisa interessante. Ela tem uma potência, né? O VTX da câmera tem uma potência de 25 miliwatts. Porém, também você consegue colocar ela num modo, vamos dizer assim, entre aspas, zero miliwatts. Né? Ou seja, fica... Você tem como mudar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a bateria. Tá vendo aqui esse botãozinho aqui? Através desse botãozinho aqui, moçada. Você consegue trocar através do ledzinho verde que fica lá. Você clica aqui e você sabe que você tá alterando a potência do transmissor. Às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas o... Eu não tô sem... Eu não tô tendo transmissão de vídeo. Não, pessoal, é porque é o seguinte, provavelmente você... Ou você sem querer, ou então, de repente, veio já configurado pra a potência mínima, né? Pra você não atrapalhar, segundo o fabricante, né? Pra não atrapalhar você voar com outros drones e você acabar atrapalhando na frequência deles, tá bom? Então você meio que desliga o transmissor, tá? O VTX. Então, se você ver que tá sem a transmissão de imagem, verifica se a potência está selecionada ou nesse modo de zero de potência ou 25 miliwatts. Beleza? Então só isso, tá, moçada? Bem simplesinho, tá? Outra coisa também interessante aqui são os motores. São motores brushed, ou seja, não são brushless. Nesse caso aqui são motores escovados. Esses motores é o 0... Se não me engano, são 0820, tá? E... Bem simplesinho de fazer a troca também. Eu tava dando uma olhada aqui anteriormente. Pra você fazer a troca do motor é extremamente simples. Lembrando que esses motorzinhos aqui, eles duram um pouco menos, né? Em razão, assim, de ser motor brushed, né? Com escovinha, tá bom? Bem tranquilo. Ele tem uma função aqui interessante, que é uma função turtle. Então, como eu falei anteriormente, se tiver voando assim, se o drone tiver caído de ladinho, depois eu vou mostrar pra vocês, né? De cabeça pra baixo, melhor dizendo. Você pressiona uma tecla lá, ele vai girar esses dois motores aqui, por exemplo. E esses dois vão ficar parados. Então ele gira de uma forma bem rápida, né? E aí o drone desvira. Achei bem interessante isso. Beleza, então? Bem facinho, bem simples o... O dronezinho. Mas eu achei muito interessante o designzinho. Parecendo um carrinho de corrida. Bem bacanudo mesmo, tá bom? A versão aqui, moçada, do... Do E013 Plus. Ele não... Essa minha versão aqui, ela não vem a... Esse goggles aqui que vocês estão vendo, tá? Esse aqui é o VR006. É o... É o... É o... O visor, né? O óculos que você pode ver aí... O voo do seu drone dentro do óculos, tá bom? Então ele não vem essa... Nessa versão que eu pedi, não vem porque eu já tenho a... Tenho vários óculos aqui. Então pra mim eu achei interessante trazer uma versão básica, tá bom? Pra poder aí ter opções de poder pedir mais outros produtos lá pro pessoal. Pra poder trazer aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Beleza? Então você chegando lá, você tem duas opções de escolha. Uma sem a versão com goggles e a outra com a versão com goggles. Então essa minha aqui é a versão sem goggles. Então se você não tiver, é interessante você estar adquirindo esse óculos aqui pra você poder fazer seus rolls em FPV. Aí fica completinho, aí fica ready to go, tá bom? Bom, moçada, então... Esse aqui é o rádio controle aqui do... Ah... Do 013 Plus. É um rádio feito em todo em material plástico. Um plástico aqui atrás, tipo celtinha, né? Esse aqui é um holder, né? Porque é... É pra você colocar aqui, ó. Você insere ele aqui. Eu achei meio estranho aqui esse designzinho, tá pessoal? Não vou falar que... Aí você põe aqui a... Aqui dentro, né? A... Essa... Essa agulhinha aqui, né? De tal forma de ficar preso aqui. E serve pra quê? Se caso você, por exemplo, tiver aquelas telas para voo em FPV. Que são nada mais é que uma tela de LCD com um receptor. Acoplado, tá bom? Aí você coloca ela aqui e você pode ver o seu voo aqui nessa telinha. Vou ser bem sincero pra vocês. É muito mais divertido, muito mais interessante o voo. Você usar o seu óculos, goggles, né? Que eu já mostrei agora a pouco pra vocês, tá bom? Que pela telinha não tem muita... Não acho muita graça não, tá? Deixa eu tirar ele aqui. Pra poder usar esse rádio controle aqui, você precisa de quatro pilhas do tipo A-A-A. Triplo A. Tá bom? E aqui você coloca o seu... O seu parafusinho e você parafusa pra fechar o compartimento, tá bom? Então, radiozinho levezinho, boa empunhadura, bem simplesinho, tranquilo. Aqui nós temos a potência, tá? E o comando de YOL, comando de... De... Esse botãozinho eu não vi uma utilidade até agora, tá? Pelo que eu andei observando. Aqui é o botão de liga-desliga do seu rádio controle. Aqui em cima nós temos... Pra você alterar as bandas do seu... Do seu... Do seu VTX, ou seja, eu consigo em voo, né? Eu consigo, melhor dizendo, remotamente eu consigo alterar as bandas E consigo alterar também os canais do meu... Do meu dronezinho. Porque como ele é um drone pequenininho, Muita gente compra, assim, três, quatro, pra poder brincar com os amigos. E aí você pode fazer essa troca remotamente. Eu não preciso tirar o drone lá e ficar mudando lá no palitinho As bandas e os canais, tá bom? Esses são os modos de voo. Então, esses modos de voos aqui, eles servem para quê, pessoal? Você... Deixa eu ligar aqui, ó. Você tem o modo... Um bip é o modo stabilizer, ou seja, modo estável. Fica o voo mais tranquilo, mais fácil de voar. Dois bips é o modo... Vamos dizer assim, é como se fosse o horizon de um voo de um drone racer. Ou seja, eu consigo dar mais inclinação no drone e tudo mais. Fica um pouquinho mais arisco, vamos dizer assim. E três bips, ele fica no modo como se fosse o modo manual, ou seja, no modo acro, tá bom? Dos drones racer, ou seja, os comandos aqui, o drone, ele... Você fica, literalmente, com o drone na mão aqui, na unha, como a gente fala, tá bom? Bem simplesinho. Uma coisa que eu preciso deixar falar para vocês é o seguinte. O bind, pelo menos desse meu modelo aqui, eu achei um pouquinho diferente, bem difícil de fazer o bind. Eu não estava fazendo o bind, ou seja, fazer com que o rádio controle reconheça o drone, tá? Toda vez que você liga, você tem que fazer esse bind. Como é que você faz o bind, geralmente, em drones normais, dessa categoria? Você liga o rádio controle, liga o drone, para cima e para baixo, pronto. Eles se interligam, né? Eles se conversam, tá bom? Esse aqui já é meio diferente, tá? Como é que você faz? Você tem que ligar aqui o rádio controle, né? Ou melhor, você tem que ligar o rádio controle já com a potência toda para cima. É meio diferente, isso aqui eu não curti, não. Liga aqui o drone, aí ele vai ficar piscando, né? Igual está aqui. Aí você, para cima e para baixo, e aí ele faz o bind. Então você tem que ir também com o stick da direita, ir para cima e para baixo para poder dar bind. Aí, a partir de agora, aí sim ele começa a funcionar. Só que quando você dá a potência aqui, ó, ele não funciona. Por quê? Porque você tem que armar os motores. Tá bom? Então, um, você clica e segura, você arma o motor. E você clicando e segurando aqui, dá o modo anti-turtle. Então, você pressiona aqui, ó. Uhul! Tá vendo? Caiu aqui porque estava muito próximo aqui da... 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 Então, ó. Deixa eu botar aqui novamente, ó. Colocar aqui para fazer o modo anti-turtle. Então, pressionou, segurou. E aí ele se desvira. Então, lembra-se, quando você fizer o modo anti-turtle, caso você esteja em um lugar onde possa cair igual aqui, você não esqueça de desligar, desarmar os motores, tá bom? Então, essa função anti-turtle eu achei bem interessante. Facilita bastante a nossa vida quando está voando FPV com esse dronezinho aqui. Uma última dica que eu preciso dar para vocês quando vocês comprarem esse dronezinho aqui, que vale muito a pena, tá, pessoal? É o seguinte. Quando vocês comprarem as hélices, essa hélice aqui, ela é de um material um pouco mais, digamos, mais durinho, né? O motorzinho Brushed, ele tem uma característica de ele aquecer bastante. Então, quando você for voar com esse dronezinho aqui, primeiro, tira as hélices aqui, ó. É bem simples você tirar. Pega um... Como eu já mostrei aqui na coluna, o que você pode fazer para as hélices nunca mais saltarem, né? De voo, porque essa daqui salta toda hora. Essa hélice é bem durinha, né? Então, ele esquenta aqui o eixo, a hélice solta. Pega um fio dental e aí você coloca aqui o fio dental e... Pum! Coloca a hélice... Ah... Coloca a hélice aqui. E aí a hélice não vai mais soltar aqui do seu drone, tá? Porque isso é um saco. Isso é um saco, tá? Então, coloca esse fio dentalzinho aqui em todas elas. Aí você vai evitar de ficar saltando toda hora. Como eu já mostrei no vídeo sobre... Sobre como você evitar de acontecer isso, tá bom? Bom, moçada. Então, vamos mostrar aqui agora um pouco das imagens feitas aqui a partir dessa camerazinha aqui do nosso E013 Pro. Ou melhor, é E013 Plus, tá bom? Então, vale a pena você estar conferindo. Não esqueça mais uma vez o link desse drone aqui pra você ter mais informações e mais fotos e informações sobre ele. E o preço, que é o principal, está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Beleza? Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Ah, não se esqueça também, por favor, de se inscrever aqui na coluna do drone. E toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, tá bom? Então, fica com as imagens do voo do Eashini, ou E-Chin, E013 Plus. Muito bem, moçada. Vamos lá. Vamos fazer aqui... Vamos decolar, fazer aqui um voozinho bem bacaninha, rapidinho, pra vocês verem um pouco das características de voo aqui do Eashini, ou E-Chin. E-Chin, E013 Plus. De cara, de antemão, dando um spoiler, eu já vou dizer pra vocês. Pessoal, eu gostei bastante do dronezinho, para o seu preço, para as suas características, né? Sua classe. Uma coisa que eu não gostei, pessoal, foi o controle. A precisão do controle remoto, tá? Dos sticks do controle remoto. Eles são meio, vamos dizer assim, borrachudos. Ou seja, você quer passar por um trecho um pouco mais preciso, um pouco mais apertadinho ali, tá? E acaba o drone, ele não correspondendo. Ele não voando naquela intensidade que você aplicou o stick, entendeu? E aí acaba dando muito, batendo, muito colidindo. Especialmente em lugares bem apertados, igual nós estamos fazendo esse voo agora, indoor, tá bom? Nada como um pouco de treino, você não melhore, tá? Mas é que pra nós que estamos acostumados com rádios, controles um pouco mais precisos, né? Taranes, fly sky e tudo mais. Isso acaba diminuindo um pouco a precisão dos nossos comandos, tá? Pelo fato de o drone possuir propeller guards, né? Que são aquelas rodas, né? Aqueles círculos, né? Que estão ao redor das hélices. Isso acaba minimizando, né? Ou facilitando um pouco mais, aí otimizando o voo indoor em espaços tão confinados, pequenos, como nós estamos fazendo agora, tá bom? Beleza? Beleza, mas nada como um pouco de prática, como eu falei anteriormente, pra você melhorar aí a sua qualidade de voo. Esse aí, pra vocês terem uma ideia, pessoal, é o primeiro voo que eu fiz com o drone, tá? Assim que eu tirei da caixa, quando eu recebi, já tirei, já fiz as especificações ali, olhei, dê uma olhadinha e já joguei ele no ar pra poder ver como é que ele se comportava. Então, já no primeiro voo, já consegui fazer um voozinho, um relis aí, como vocês estão vendo. E fiquei muito feliz pela qualidade do drone. VTX, né? As imagens que a gente tá recebendo. Eu só gostei demais do VTX. Me surpreendeu, porque vocês veem, eu saio da cozinha, vou pra sala, vou pro quarto e a imagem não... Ela fica pouco granulada, então pouco... A qualidade é muito boa, como vocês estão vendo agora. Outra coisa também que me surpreendeu, também em relação ao controle remoto. Embora que os sticks não sejam precisos, mas a qualidade, a intensidade do sinal me deixou muito feliz. Porque, afinal de contas, pessoal, eu não gosto muito de controle remoto, que a antena fica embutida. Eu gosto de antenas que saem um pouco da... Do espaço, né? Da... Nem da case do controle remoto. Nesse caso, ela é embutida e, mesmo assim, atinge... Consegui ir por todos os cômodos aqui da casa. Ponto positivo pra o E013S. Já em ambientes externos, também fiquei muito feliz com a qualidade do voo dessa maquininha aqui, desse dronezinho bacanudo da E-Tine. Pessoal, eu gostei por quê? Porque ele é um dronezinho, assim, embora seja motor brushless, né? Ou seja, motor com... Diferentemente de brushless, que tem mais potência, mais força e tal. Esse motorzinho são motores escovados. E, geralmente, quando você faz um giro com o drone, você vê que ele perde altura, né? Ele vai pro chão mesmo, né? Então, se você antecipar um pouquinho a sua manobra, você acaba minimizando um pouquinho essa característica aqui desses droneszinhos com motorzinho fraquinho, mais simpleszinho como esse da E-Tine, tá bom? Mas eu gostei muito, me surpreendeu bastante. Por quê? Porque nesse dia que eu tô gravando, a qualidade do voo em si, a qualidade do voo foi bem interessante. Mesmo com o vento que estava atuando ali na região, tá? Claro, que o vento mais forte, pessoal, ele não vai voar legal, tá bom? Então, na brisa, você até consegue fazer alguma coisinha, não é? Mas, né, um vento mais forte e tal, nem venta que você pode dar um fly away aí com o seu drone, tá bom? Muito bacaninha, legal pra voar nos ambientes externos também, e vale a pena você tá conferindo esse dronezinho aí, tem aqui embaixo, mais uma vez, eu lembro vocês que o link dele está aqui na descrição, e com certeza absoluta você vai gostar do E-Tine E-013, conforme, inclusive, você vai ganhando experiência com o drone, a qualidade da sua pilotagem vai aumentar, diferentemente da minha, porque é a primeira vez que eu tava voando com o dronezinho, mas vale a pena pra você que tem aí a opção de voar mais com um drone dessa classe, tá bom? Beleza, então, pessoal, aprovado o drone, gostei muito, o link, mais uma vez, está aqui na descrição do vídeo, e lembre-se, pessoal, por favor, pessoal, ajuda o canal, dá um like pra gente, por favor, e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Se você curte o drone e gosta do assunto, então se inscreva aqui na Comunidade do Drone agora mesmo, toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, e a gente se vê no próximo capítulo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus